O feriado vai ser de tempo firme na maior parte do Brasil. O sol predomina desde o norte gaúcho até o interior nordestino. O calor e a baixa umidade aumentam o risco para queimadas nas áreas em vermelho do mapa. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 106.444 focos já foram registrados em todo o país, contra 88.809 registrados em 2016. Vai da Praia, entre Santa Catarina e Espírito Santo. No litoral do Nordeste, tempo chuvoso e alerta de ressaca com ondas de até 3 metros de altura entre Bahia e Paraíba. Mesmo com chuva, faz calor em Salvador, 28 graus. Em Campo Grande, tempo seco e 36 graus. Em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, os termômetros chegam aos 30 graus. Em Manaus, 33, em Florianópolis, 26 e em São Paulo, feriado de tempo seco com 27 graus.